Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, já nessa reta final do primeiro turno, né? Reinaldo, acho que é importante perguntar, colocar aqui, qual deve ser a questão número um, a prioridade na agenda de todos os presidenciáveis, não importa quem for eleito no primeiro ou segundo turno. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Mas lembrar que o Brasil existe, lembrar que o Brasil continua, lembrar que o país, no dia seguinte, amanhece com todos os problemas que tinha no dia anterior, não é? Mas com uma questão nova, isso tão logo você tem o resultado definitivo vencedor, sai a ele nesse domingo, que eu considero improvável, ou depois no segundo turno. A questão nova é a seguinte, as promessas feitas pelo vencedor, porque aí as promessas que interessam são as promessas do vencedor, não as promessas do derrotado. O derrotado é aquele que vai, ou os derrotados que vão cobrar o cumprimento dessas promessas. Então é preciso ter muita responsabilidade ao tratar desses assuntos, responsabilidade que muitas vezes tem faltado, especialmente na relação de candidatos com seus cabos eleitorais. A eleição é um momento de celebração da democracia. Eu estou falando hoje, na verdade, os 30 anos da promulgação da Constituição se comemoram hoje. Ontem houve aquelas solenidades todas, mas se comemoram hoje. 30 anos de uma Constituição que sim trouxe alguns ecos indesejáveis decorrentes do fato de que veio na sequência de um regime militar, mas isso é comum, as Constituições acabam tendo isso mesmo, quando feitas assim, porque você só teve uma Constituinte justamente que houve uma ruptura. Mas essa Constituição tem de essencial o valor prezar a tolerância, prezar a diversidade, prezar a diferença. Aliás, a vida é feita assim, a cultura é feita assim, a natureza é feita assim. As espécies só evoluem, só avançam em razão da diversidade e não da unicidade. Como sabem todos aqueles versados minimamente em biologia, os cruzamentos com os sanguíneos acabam gerando derivações teratológicas, problemas, porque genes com defeitos se encontram no mesmo indivíduo. Portanto, a diversidade é importante e a diversidade é importante na sociedade também. É preciso respeitar o outro, é preciso respeitar a diferença. Saia para votar no domingo, disposto a compreender as pessoas, a ouvir as pessoas, a abraçar as pessoas, desde que elas queiram ser abraçadas, não vai abraçar as pessoas à força, claro. E não para hostilizar, e não para demonizar as pessoas. Se tem algum fel em você, deixe esse fel, nem em casa, elimine. Procure a reserva que há de tolerância genuína, verdadeira, e saiba, você que é corintiano, enlouqueceu o Reinaldo que está falando de futebol? Calma. Saiba, você que é corintiano, que a única razão que justifica você ser corintiano, é existir um monte de gente que não é. Porque se todos fossem corintianos, não haveria razão nenhuma para ser corintiano. ou palmeirense, ou são paulino, ou flamenguista, ou vascaíno. A única razão que justifica você fazer a escolha que você faz, é o fato de que outras pessoas fazem escolhas diferentes. E a democracia está aí. Estaremos juntos, aqui, na Rede TV, no domingo. Bom voto, com calma, com prudência, com consciência, com cidadania, com decência, com juízo e com respeito ao outro. E com amor também. Quem está com muito ódio, vai namorar que passa. Beijo, até domingo.